Fináticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um e aí testou e a nossa receitinha da vez é o mel de quiabo, certo? Eu fiz meu mel de quiabo, tá aqui, eu não tirei os quiabos de dentro, tá bom? E vamos testar essa belezinha, mas logo de antemão, antes de eu vir mostrar o passo a passo pra vocês Eu quero dizer a vocês que eu estou impressionada com este mel de quiabo, certo? Então vamos lá pro nosso passo a passo do nosso e aí, testou? Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou usar essa pimenta que é da Nascar, depois eu faço a resenha dela pra vocês E avisando a vocês que eu estou regravando esse vídeo, então você pode estranhar um pouco aí o ambiente, tá? E essa pimenta da Nascar, ela é um produto para crescimento e hidratação intensiva Eu vou usar ela e depois eu faço um resenha pra vocês, tá? Eu vou usar o equivalente a duas colheres de sopa dessa máscara Eu vou colocar assim porque eu já sei a quantidade do meu cabelo, tá bom? Então, estou no improviso, tá? Desculpe qualquer coisa E eu vou pegar o meu mel de quiabo E eu vou colocar o equivalente também a duas colheres de sopa Então Vou botar minha babinha aqui Eu não tirei meu mel, eu estou fazendo assim, botando a colher Porque eu não vou mais utilizar esse daqui, eu vou fazer outro, tá? Não cai não, quiabo Você volte O que eu não faço pra vocês não ficarem sem o vídeo, hein? Regravando tudo de novo Fica bem assim, meu, com essa baba Até é normal, por causa da própria baba do quiabo Certo? E agora eu só vou misturar nos bebê-los Deixa eu tirar aqui Misturar bem Nossa babinha com a nossa hidratação E vamos passar Nos cabelos já lavado Com shampoo, tá? Então Vamos que vamos E agora eu só vou misturar nos bebê-los Tchau Tchau Se inscreva no canal. Bom, vocês viram aí o passo a passo do nosso melzinho de quiabo, tá? De como eu fiz, de como eu tasquei ele nos fios, né? Porque a gente tasca as coisas nos fios. Tá? Sem medo de ser feliz. Eu tinha lavado meu cabelo com shampoo, fazer resenha desse shampoo, porque eu tô amando ele, tá? Lá vi meu cabelo com shampoo, né? Passei aí essa misturinha do mel, mas essa hidratação de pimenta vira. Da esfera, na scar, tá? Em breve eu vou fazer resenha dela pra vocês de hoje, porque eu comprei isso aqui. Então eu fiz com essa hidratação aqui de pimenta. E eu quero ressaltar uma coisa a vocês antes de falar dessa maravilha que é o mel de quiabo. Eu vou ver se eu acho uma base para hidratações, tá? Porque eu acho que a hidratação que a gente usa influencia muito no resultado dos fios. Então o resultado não é só daquela misturinha caseira. Também juntando a hidratação que a gente usou, tá? E eu quero trazer uma coisa mais real pra vocês, porque às vezes a gente usa um produto, né? E pra eu estar fazendo esse quadro, testou, e aí eu tô usando o produto duas vezes pra ter certeza no que eu vou falar. E algumas coisas que eu usei, que eu vou trazer pra vocês. O resultado, quem deu, foi a hidratação que eu usei e não a misturinha. Gente, se você ouvir barulho de qualquer coisa caindo, sininho no fundo tocando, porta batendo, É meu gato, entendeu? Que tá louco e resolveu correr pela casa, né? Tá frio, tá chovendo, ele achou de se esquentar, então tá pulando da cama, e saindo pro quarto de uma de vez, já picou a cara na parede, e o sininho que você escuta no fundo é a coleira do coitado, tá? O sem pescoço igual a mamãe. O gato tá gordo igual a mamãe e está sem pescoço, tá? Voltando no assunto. Então eu vou comprar, ah, tô dizendo, eu vou comprar uma base pra hidratação, pra tá fazendo isso aí pra vocês. Mas enquanto isso, vamos voltar ao assunto do mel de quiabo. Meu melzinho de quiabo tá aqui, tá? Faz mais ou menos uns 5 dias que eu fiz ele, eu não retirei os quiabos, tá aqui o mel. E eu usei ele duas vezes pra vir fazer vídeo pra vocês. O que é que eu tenho a dizer a esse mel de quiabo? Ele dá brilho, gente, o brilho que fica, as madeças, olha esse brilho, olha isso. Olha este brilho, olha o brilho. Olha o brilho que fica, este cabelo, gente, esse brilho me surpreendeu. E quando eu fui escovar, porque aqui assim, tá, a gente faz, eu faço em mim e em mamis. E quando eu fui escovar o cabelo de manhinha, eu fiquei boba. O cabelo de manhinha tava bem opaco, ela tava reclamando bastante por causa do brilho. E eu fui escovar o cabelo de minha mãe, eu falei, minha mãe, seu cabelo tá brilhando. Tá reluzindo. E ela ficou muito, ela ficou tão feliz que a missionária perguntou a ela o que foi que ela fez nos fios. Ela falou que tinha feito hidratação de mel de quiabo e a missionária me pediu. O brilho que deu nos fios me surpreendeu bastante. Eu achei que ele deu uma baixada no volume da minha raiz, certo? Apesar que eu sequei o meu cabelo com a escova rotativa. Mas você sabe que a escova rotativa não pega muito na raiz, tá? E eu percebi que ela deu uma aminizada legal no volume aí do meu cabelo. A nutrição que ele fez foi sensacional. Logo no enxágue você percebe aquele cabelo bem nutrido, tá? Não fica cheiro de quiabo nos cabelos. Por mais que o quiabo... Ah, mas o quiabo tem baba. Vai ficar baboso. Não vai, gente. Você vai misturar ela com hidratação. Aquela baba ali vai se dissolver. Não vai ficar um cabelo... Quando você passar aquele negócio de baba, não vai. Pode passar despreocupante. Essa quantidade que vocês verem eu fazendo nos fios de hidratação, vocês podem até se assustar. Ai, menina, pra que tanto clime? Gente, a quantidade ideal pro meu cabelo são de duas às três colheres de hidratação, dependendo, né, da hidratação que eu uso. Como eu falei, quando eu faço hidratação no meu cabelo, minha mãe também faz no mesmo dia. Então, eu sempre faço em quantidades maiores pra duas pessoas, tá? Pra vocês não pensarem que eu passo aquilo tudo nos fios. Ah, não guardem sobras, tá? Faz a hidratação. Se não tiver ninguém pra usar, dispensa ou faz a quantidade certinha no seu cabelo. Vocês podem estar usando o mel de quiabo em toda hidratação, se preferir. Ou duas vezes na semana, uma vez na semana. Fica a ideia de vocês. O único conselho que eu dou a vocês, se você não for utilizar o mel de quiabo em toda hidratação, não faça em muita quantidade, porque você pode perder ele, tá? No máximo, dura duas semanas, tá? Essa é a minha observação, essa é a minha opinião, tá? Por quê? Porque eu tinha feito um e eu tinha esquecido, pra vocês terem ideia, eu tinha feito e tinha esquecido. E quando eu fui ver, quando eu fui arrumar minha geladeira, foi que eu vi o bonitinho lá dentro. E quando eu abri, tava com cheiro de coisa estragada. Tinha mais ou menos duas semanas que eu tinha feito. Então, por isso que eu tô dizendo a vocês, que conserva mais ou menos duas semanas. Então, faz um pouquinho a quantidade, assim como eu fiz, tá? Aí vocês usam, testam, tá bom, meus amores? Ou então, faz só um pouquinho ali naquela horinha que você for usar, né? Eu usei aqui quatro quiabo, e eu fui intercalando quiabo com açúcar, como vocês viram, e eu usei glicerina. Eu não usei gelatina, como eu vi em muitos vídeos, as meninas usam a gelatina. Eu preferi usar a glicerina, tá? Eu coloquei uma colher e eu levei ele em banho-maria. Quando tava fervendo a água, eu desliguei e deixei ele lá quietinho, bonitinho. Foi que me deu essa calda, né? Juntando o mel, juntando o açúcar com a baba do quiabo, virou o melzinho, certo? Então, tá aqui o meu potinho pra vocês. Ah, eu conservo em geladeira, tá bom? Quando eu for usar, eu retiro, dou uma mornada rapidinho nele, tá? Porque, às vezes, por causa do açúcar que fica assim, aí eu dou aquela mornada básica e pronto. As outras meninas fazem pra conservar, tá? Essa parte eu não ouvi. Mas eu conservo em geladeira. Então, o meu mel de quiabo fica duas semanas na geladeira. E quando eu vejo que eu não vou usar mais, eu descarto, faço outro, tá? Bom, meninas, esse aqui foi o... E aí, testou, testei e aprovei. Me surpreendi bastante com esse mel de quiabo. Realmente, ele faz o que ele promete. O cabelo tá bem brilhoso, bem soltinho, mais alinhado ainda, né? E pra nós aí que está naquela luta de usar produtos que deixam o cabelo mais lisinho, mais esticadinho, né? É um amor aliado. Serve pra todos os tipos de cabelo, inclusive em mesadas, tá? Porque é um produto natural, certo? Não tenha medo de usar. É um ótimo uniquitante. Gostei bastante da nutrição que ele deu nos meus fios. E recomendo, se vocês já usaram o mel de quiabo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual foi a reação de vocês, né? Deixa aqui, tá? Nos comentários que eu vou amar saber. Então é isso, meus amores. Pra que eu fique mais feliz, faz maratona, Lili Bonita, assista aí o próximo vídeo que aparece, tá? Que quando vocês assistem o próximo vídeo, né? O YouTube recomenda mais ainda vídeo pra você assistir. Se inscreve no canal, vê se seu sininho tá ativado, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.